Então vamos lá. Se você escolheu fazer um podcast, a primeira coisa que você vai fazer é usar o WhatsApp Web. Para usar o WhatsApp Web, a gente abre uma guia e escreve WhatsApp Web. A gente precisa do celular. A gente vai acessar o celular e vai seguir essa instrução que tem aqui, 1, 2 e 3. Para Apple e Android, tem algumas diferenças apenas. No celular a gente vai acessar esse mais opções ou ajustes e vai escolher o WhatsApp Web e vai mirar a câmera nesse QR Code. Talvez ele demore um pouquinho, mas ele vai abrir. Uma vez aberto, eu mando para mim mesmo áudios, porque fica mais simples de baixar. E aí a gente vai gravar. A gente vai gravar o nosso áudio, falar o que a gente tem que falar. Não é nada muito longo, tá gente? 5 minutos ali no máximo. E a gente baixa esse áudio. Clica aqui, baixar. Joia. Outro jeito é gravar pelo gravador do celular e jogar no Drive. A ideia é que esteja no computador de vocês ou no Drive esse arquivo gravado. Beleza. Agora a gente vai entrar no Spreaker. Você já tem canais montados. Então basicamente a gente vai fazer o upload de um episódio. A gente clica aqui. Clica no arquivo do WhatsApp que a gente baixou. Ou da gravação do celular, para quem não tem WhatsApp. Não precisam editar. Quem quiser editar, pode editar, mas não precisa, tá? Vai aparecer aqui não publicado. Clique em não publicado. Está o título do seu áudio. Deixe ele público. Uma breve descrição. Mudem a imagem. Podem até colocar a hashtag. Salvou. Publicou. Sim, publicar. Joia. Agora é muito importante. Se eu quiser mexer de novo na descrição, na imagem e tudo mais, eu clico no lapizinho. Já para mandar para a prova, a gente clica aqui, ó. Nesse símbolo de compartilhamento. Copia o link. Vai na tarefa da prova. Eu vou usar aqui uma tarefa de exemplo, tá? Finge que aqui é a prova integrada. Adicionar ou criar. Link. E eu colo o link do Spreaker. Beleza. E é isso. Quem quiser editar, pode editar pelo iVideo Premium. Vocês já sabem fazer isso, mas não é necessário que vocês editem essa parte da prova, tá? Esse podcast da prova não precisa ser editado. Sucesso.